Olá, olá pessoal, hoje vou-vos mostrar aqui mais um fantástico vídeo com alguns pops que eu recebi de duas lojas portuguesas simplesmente espetaculares. Uma é a Funkoolic, outra é a MyFunkoFun. Meu nome é Nelson, bem-vindos à Geek-a-Russ. E pois é pessoal, já sabem como é que é? É, quase, praxe. Não se esqueçam, se não estão inscritos, inscrevam-se no canal, carreguem no sininho para receber notificações relativamente aos novos vídeos, sigam-me no Instagram e sigam-me no Facebook. E antes de começar-vos a mostrar os pops que eu recebi da Funkoolic e da MyFunkoFun, vou-vos falar aqui sobre as últimas notificações. Esta semana foi feito, entre aspas, a Virtual Con, a Summer. É basicamente, como o nome assim indica, quase uma Comic Con virtual criada pela Funko. Foram lançados mais alguns pops e vou-te agora falar sobre as novidades que aí vêm. E pois é pessoal, começamos já, então, por estes pops, como podem ver aqui, do McDonald's. É verdade, agora a Funko vai lançar e pops do McDonald's. Eu não sei se vão chegar cá a Portugal estes pops. Podem ver ali o Ronald McDonald e mais alguns personagens deste mundo do McDonald's. Personagens que não estão assim, nós não temos assim tanto conhecimento. Por isso, eu sinceramente tenho dúvidas que estes pops poderão chegar cá. Não tenho a certeza. Sinceramente, também ainda não vi. Ainda não há nada lançado relativamente a reservas. Por isso, estes pops, eu não faço ideia se realmente vão ou não vão chegar por cá. E vão ser lançados mais alguns pops também da Disney. Vem para aí mais um Mickey, mais um Pat Donald, outro Pat Donald aqui tipo no Roller Coast, como já fizeram. Não existe, acho que já existe aqui, de outras personagens pops semelhantes com estes. E vão lançar aqui também um Keychain, aqui também no Roller Coast, aqui do Mickey. Pois é, é verdade, são mais alguns pops que vão ser lançados. Pois é pessoal, eu não queria, mas tenho que interromper. Não é que ele tenha posto nenhuma calinada. Realmente eu não pôs nenhuma calinada. Esqueceu-se de uma coisa muito, muito importante. Que é, vão ser mais alguns pops nesta Virtual Con, que ele não mencionou, da Disney. Que são, por exemplo, estes, que vocês podem ver aqui, que são simplesmente espetaculares. Porque são, é um comboio com personagens da Disney. Por isso, neste caso, tem o Dumbo, tem o Pluto, tem o Mickey, tem a Minnie, o Pat Donald. E todos os pops vão se interligar. Por isso, as carruagens e a locomotiva, todos vão se interligar. E vai ser simplesmente espetacular. E esperemos realmente que isto chegue a Portugal. Porque realmente vai ter muito, muito sucesso. E, como ele não podia deixar de ser, não se engano só uma vez, mas duas, esqueceu-se também de mencionar os fantásticos pops que vão sair da Alice no País das Maravilhas. Vai sair a versão da Alice. É a primeira versão, aquela versão mais antiga. Se calhar é um bocadinho mais bem elaborada do que realmente a primeira versão. Porque as primeiras versões dos pops não eram a mesma coisa. Como vocês podem ver aqui na fotografia. E vai sair também o Chapeleiro Maluco. Espero bem que estejas a dizer bem, eu acho que é Chapeleiro Maluco. Mad Hatter, eu acho que é Chapeleiro Maluco. Vai sair dentro da Chávena. E também a versão do Cheshire. Todos estes são as versões originais dos pops da Disney que vão sair. E, é verdade, estes foram os pops que ele acabou por esquecer de mencionar. Não podia deixar de aparecer aqui e estar a mencionar estes pops. Porque, de certeza, vocês vão crer na vossa coleção. E agora com esta ligação da Fungo à Hasbro, como eu já tinha falado num vídeo anterior, é verdade, a Fungo que associou-se à Hasbro, por isso vai lançar muitos pops relacionados com os jogos da Hasbro. E podem ver aqui, por exemplo, aqui do nosso lado, podemos ver aqui o Mr. Potato, que vocês já o conhecem, por exemplo, do filme Toy Story. É um produto criado pela Hasbro. Aqui em baixo podem ver também o boneco do jogo Operação. Aqui o narizinho que apita sempre que a gente se engana. Depois, todos os outros são um bocado estranhos. É assim, este marinheiro aqui, o que me passaram foi que ele tinha a ver com o G.I. Joe. Não sei se é verdade. Não, não faço a mínima ideia. As outras personagens, eu sinceramente, eu não faço a mínima ideia quais são. Uma delas aqui é o Zertan. Eu não sei se será este aqui do meio, possivelmente. Se vocês souberem ou sabem realmente o que são, digam-nos, porque eu não faço a mínima ideia quais é que são. E são estas algumas das personagens que vão sair brevemente desta ligação com a Hasbro. Mas muito mais do que isso, vai sair mais Pops do Transformers, mais uma vez ligado à Hasbro. Será as versões iniciais dos Transformers. Eu estava à espera, eu vou ser sincero, é pela imagem que eu vi, não fica muito emocionado realmente com a qualidade do Pop ou não. Não sei. É assim, depois vendo para crer. Neste momento ainda são apenas imagens. Como podem ver aqui, vai sair aqui o Optimus Prime e o Bumblebee. Eu não sei se realmente irão ser assim, se não. Isto são as primeiras imagens lançadas. É Retro Trois, por isso possivelmente irão ser assim. Não acho assim muita piada, vou já ser sincero. Pelo menos aqui o Bumblebee. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair e o que é que vem por aí destes Pops do Transformers. E continuando nos Pops da Hasbro. Isto vai ser um prolongar que basicamente foi quase patrocinado pela Hasbro. Vão sair também aqui dois Pops do Mr. Monopoly. Podem ver aqui, vão sair esta versão aqui dele na prisão. Está engraçado. Eu acho que realmente está engraçado e tem toda a sua lógica. E vai também sair um aqui em que ele tem aqui uma fita a dizer segundo lugar e umas florzinhas. Também merece. Também o segundo lugar acaba por também merecer. Acaba por ser um prémio para o segundo lugar. São Pops que saírem, eu vou crer, realmente são muito, muito engraçados. Espero que saiam aqui para o mercado nacional. Toda a gente sabe o Monopoly. O Monopoly acaba por ser um jogo número um. E logicamente, acho que tem toda a lógica, eu tentar arranjar estes Pops para a minha coleção. E continuando também na Hasbro, vai também ser Pops do jogo Cluedo. Não sei se muitos de vocês sabem qual é. Aquele jogo tentar descobrir quem é que foi o assassino. O jogo é muito engraçado. Se não jogaram, conselho-lhes a jogar. Muito engraçado mesmo. E vão sair estes dois Pops aqui do Clu. Diz aqui Clu, mas em Portugal o jogo chama-se Cluedo. Pronto, eu não me consigo identificar com as personagens. Hão de ter alguma lógica. As personagens, eu infelizmente não me consigo identificar. Mas pronto, se alguém quiser realmente ter um Pop para se relembrar ou que esteja... Pronto, se realmente é grande fã do Cluedo e quer ter um Pop relacionado com o jogo, é oportunidade de o ter. É agora. Porque vão ser lançados, mais uma vez, espero eu, para o mercado nacional, estes Pops do Cluedo. E por fim, mais uns Popzinhos da Hasbro. Vão ser este Mrs. Potato. Já tinha-vos mostrado o Mr. Potato. Então, agora a Mrs. Potato e também o Furby. É verdade, o Furby, aquele bonequinho que faz aqueles movimentos, aqueles bordinhos assim um bocado estranhos. Estranhos e assustadores. Vão sair. É verdade, vão sair e mais uma vez ligados, porque isto é tudo mais uma vez artigos da Hasbro. Parece que estamos quase a fazer aqui um vídeo patrocinado à Hasbro. Vão ser lançados estas duas personagens e de certeza que vocês também vão querer ter na vossa coleção. Pois é pessoal, agora que já vos deu uma sequenorme aí com todos os artigos da Hasbro que vão ser lançados, vou-vos agora mostrar os tais Pops que eu recebi das lojas Funkoolic e MyFunkoFun. E vamos começar já pelo Pop que eu recebi da loja MyFunkoFun. Meus agradecimentos à Soraya, eles foram espetaculares em enviar-me este Pop. Eu tenho uma ideia do que é que será. É para vocês também no fim de contas acabarem por conhecer a loja espetacular. Muito boa, aconselho-vos. É curioso, eles foram os meus clientes, agora eu sou cliente deles. É realmente muito, muito curioso. Mas aconselho-vos, acho que é uma loja simplesmente espetacular, total confiança. As pessoas são espetaculares. Ela e o marido que estão à frente deste projeto da MyFunkoFun. Arranjam Pops espetaculares, Pops muitas das vezes não muito fáceis de arranjar. Por isso já sabem, dêem lá uma olhada. Falem com eles. Perguntem que Pops é que eles têm. Eles, se não me engano, ainda não têm loja online criada. Acho que é um projeto, penso eu, futuro. Mas falem com eles, vejam, sigam na página tanto do Facebook como do Instagram. Vejam lá todos os artigos que eles têm e que eles vão agora receber. Dê-lhe uma olhadazinha, extremamente importante. Se vocês lá verem, perguntem-lhes algum Pops, façam-lhe a procura. Perguntem-lhes, pode ser que eles consigam arranjar, porque eles são 5 estrelas. É verdade, aqui tenho a caixinha da MyFunkoFun, como podem ver. Aqui, a caixinha que eles enviaram para mim. Vamos então ver aqui com o meu navalhão o que é que eles me enviaram. Vamos então ver, vamos abrir, abrir. Abrir, 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 abrir. E agora? Hã? Uma gaiva, e agora? Com essa faquinha a tentar abrir a caixinha, não sabes do modo normal, chapéu, não é? Já não sabes a quantas é que andas. Ai, tu és tão paralão. Tão paralão. Uma caixinha, uma faca. É, corta a maioria, é assim tão difícil. Curso na Alemanha, 6 semanas, 6 semanas, para teres abrido uma caixinha. Ai, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Tu vais lá, hã? Tu és bom, tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Acho que esta caixa precisa de um curso na Alemanha. Depois de uma mega destruição para tentar abrir esta caixa, sinceramente. Eu sei que este é um curso na Alemanha para abrir caixas. E aqui está, muito bem protegida, como podem ver, extremamente bem protegido, extremamente importante. Tive direito a uma canetinha. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado, My Funko Fun. Aqui uma canetinha espetacular. Muito fixe. Muito obrigado. Agradeço-vos imenso. Já sabem, estão a ver. Pequenos pormenores destes marcam a diferença. Tenho depois aqui um papelinho aqui do My Funko Fun de agradecimento, para juntar-te à tua coleção. Espero que gostes. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado por esta oferta. E temos aqui a caixinha, extremamente bem protegida, com uma bela oferta. E então vamos ver o top que eu recebi da My Funko Fun. E o pop que eu recebi da My Funko Fun foi este fantástico pop da Hello Kitty. Eu vou ser sincero, logicamente não é o meu tipo de coleção, mas eu acho que este pop ficou espetacular. Esta é uma nova vertente que fizeram da Hello Kitty, que é do My Hero Academy, Hello Kitty and Friends. Está muito, muito, muito engraçado. Basicamente agarraram na Hello Kitty e todos os seus amigos e associaram ao anime My Hero Academy. Eu acho que está muito, muito engraçado. Eu acho que este pop está muito, muito giro. Foi muito, muito bem, bem, bem feito. Este aqui é o All Might, como podem ver, Hello Kitty All Might. E o pop está muito, muito, muito giro. Como podem ver aqui os pormenores são muito, muito, muito interessantes. É engraçado. Eu acho que acaba por ser engraçado ver estas vertentes do pop associada ao outro lado, não é? Por isso, Hello Kitty associada a algo que nunca iremos associar, que é, por exemplo, o anime, o My Hero Academy. Aqui é o All Might, não é? Por isso, acaba por ser engraçado, acaba por ser diferente e acaba por juntar. Quer dizer, principalmente, se vocês gostarem das duas coisas de Hello Kitty e de My Hero Academy, é realmente uma coisa simplesmente excepcional que vocês vão conseguir ter. E, mais uma vez, os meus agradecimentos à MyFunkoFun por este fantástico artigo que eles me enviaram. Mais uma vez, muito obrigado também pela caneta, pelo vosso serviço que tem estado a prestar a todo este mundo funko, a todos nós colecionadores. Já sabem, dê lá uma olhada na página deles. Tem artigos muito, muito interessantes e de certeza que vocês vão ficar muito, muito satisfeitos em trabalhar com a MyFunkoFun. E, pois é, pessoal, agora vamos dar uma olhada aos pops que eu recebi da FunkoWallet. Vamos lá ver o que é que o Jetin tem aqui para mim. É aqui numa caixinha bem grande. Vamos lá ver. Novamente, vou buscar a minha faca aqui. Eu não faço a mínima ideia. Aqui está ela, a minha faca. É tão grande que eu já nem sabia dela. E vamos lá, então, abrir o que é que a raiva vem para aqui. O que é que temos aqui? Para começar, mais uma vez, muito obrigado ao Jetin. Eu acredito que não venha aqui nada de coisas que te retam. Espero bem que não, porque ainda teve aqui uns não existe. Uns marshmallows. Muito obrigado, Jetin. Vocês, obrigado por... Engordarem. Muito obrigado. Agradeço da tua parte. Eu depois quero ver se vais começar a mandar comprimidos para a dieta. Eu quero ver. É uma boa ideia, Jetin. Boa ideia que começares a pôr comprimidos para a dieta aqui dentro das caixinhas de spot. Mas, mais uma vez, muito obrigado aqui por esta oferta. Isto também, obrigado. Mais. E vamos lá. Ui, parece que temos aqui mais uma oferta. Vai ver, pessoal, aqui que vai adorar. É verdade, mais umas coisas muito interessantes que o Jetin mandou. Jetin, vou-te mandar a minha conta de dentista. Juro-te, vou-me mandar a minha conta de dentista. E agora, vamos lá ver o primeiro artigo que eu recebi aqui da Funko. Olha que é esta fantástica. Deixa-me virar para este lado, que é interessante. Não, neste lado acaba por ser mais interessante. Esta fantástica caixa em que me traz aqui o Kylo Ren e também uma t-shirt. É verdade. Como podem ver aqui, traz aqui esta fantástica t-shirt e o pop do Kylo Ren. Esta é a versão Glow in the Dark do Kylo Ren. Como podem ver, é espetacular. Eu gosto muito, muito desta personagem. Foi muito bem criada pelo mundo Star Wars. Eu acho que conseguiram arranjar aqui um bad guy muito, muito, muito bem feito. Não é o Darth Vader, mas acreditem que está muito, muito, muito pertinho. Acho que foi muito, muito, muito bem criado. Gosto imenso deste pop. Este pop, acho que está simplesmente espetacular. Depois tem a particularidade de ser a Glow in the Dark. E além disso, além deste fantástico pop, ainda tive direito a esta fantástica t-shirt da First Order do Kylo Ren. Eu adoro t-shirts da Funko. Por isso, sempre que posso arranjar uma caixinha destas ou uma t-shirt, aqui está ela. O segundo pop que eu arranjei da Funko Olic é mais um pop relacionado com o tema, vou-vos já dizer. E é grandinho. Acreditem que é grandinho. E o segundo pop que eu arranjei está aqui muito bem protegido. Vamos lá ver. Muita bolha. E o pop que eu arranjei foi este fantástico Boba Fett Special Edition. Eu gosto muito do Boba Fett. Houve realmente esta oportunidade de ter este pop e eu não podia deixar de perder esta oportunidade. Dêem lá uma olhada. Falem com o Getino. Falem lá com o Funko Olic se realmente estiverem interessados neste pop. Pode ser que ele consiga arranjar mais. Eu não sei se ele ainda tem mais destes pops. Dificilmente, porque normalmente é muita procura. Este pop está muito, muito, muito bem feito. Como podem ver aqui, as próprias amolga delas. O desgaste da pintura do próprio pop está muito, muito, muito bem feito. É um pop de 10 polegadas. É um pop que marca sempre a diferença. Eu acho que a Funko esteve muito, muito bem a criar este pop nesta versão de 10 polegadas. Eu, que eu já vos disse, já tenho mais alguns Boba Fetts. Não tinha esta a versão original. Porque esta é a versão original do Boba Fett. Eu acho que está muito, muito, muito bem feito. A armadura ali com todas as marcas. Nota-se o tipo de tiros que ele possa ter levado. Aqui não é tiros, porque aqui não havia balas. Era tipo laser. Mas, seja como for, eu acho que está muito, muito, muito bem feito. E é um pop que vai ficar aqui 5 estrelas na minha coleção. E, pois é, foram os pops que eu recebi da MyFunkoFun. Mais uma vez, os meus agradecimentos a eles. Não se esqueçam de dêem lá uma olhada na loja da MyFunkoFun. O meu agradecimento também ao Jetin e aos pops que ele me arranjou através da sua loja FunkoOlic. Deem também lá uma olhada na FunkoOlic. Está aqui o site da loja da FunkoOlic. Uma loja simplesmente espetacular também. Com artigos muito, muito, muito bons. O Jetin é simplesmente 5 estrelas. Falem com ele. Eles amem arranjos muitas das vezes popes muito, muito difíceis de arranjar. Em caso deste bobo afeto, que não é assim tão fácil. Mais uma vez, o meu agradecimento ao Jetin e também pelos docinhos. Para engordar! Para engordar! Pois é, pois é. E por isso, já sabem, antes de terminar o meu vídeo, é também assim um esquemazinho da praxe. Subscreva o canal se vocês não estão inscritos. Vocês estão a ver este vídeo e vocês que não estão inscritos, subscrevam. É importante, é importante para o canal crescer. Eu vos trazer cada vez mais vídeos. Já sabem, inscrevam-se. Outra coisa, comentem pessoal, comentem. Eu continuo a achar que o pessoal que anda a ver estes vídeos comenta muito pouco. É extremamente importante o vosso comentário. Muito importante mesmo. Deixem o comentário aqui na parte de baixo. Além disso, não se esqueçam. Thumbs up! Cliquem ali no gosto. Também é muito importante para fazer o crescimento do vídeo. Logicamente, se vocês gostaram do vídeo, é extremamente importante. Não vou dizer que carreguem no thumbs up se não gostaram do vídeo. Mas se gostaram do vídeo, carreguem. Mostrem o vosso contentamento por este vídeo para que o canal possa crescer. Além disso, não se esqueçam. Carreguem no sininho para receber notificações relativamente aos novos vídeos. Aparece-vos logo uma notificaçãozinha a dizer Atenção! A Geek Ares lançou um novo vídeo. Não com esta voz completamente estúpida. Mas há lá para ser escrito que a Geek Ares acabou por lançar um novo vídeo. Siga-me também no Instagram. Siga-me no Facebook, onde eu estou sempre a publicar novidades. E sempre pops que vão lançando. Coisas que chegam à minha coleção. Por isso, já sabem. Siga-me no Instagram e siga-me no Facebook. Além disso, muito importantíssimo. Tenham um bom resto de semana. E até o próximo vídeo. E aí